...as gestões de José Bonifácio. José Bonifácio, honesto, de experiência, venha pedalar com José Bonifácio, o futuro prefeito de Cabo Frio. José! Vita Feliz, dá um grito dele! Alô, passagem! Alô, Camo Frio! Pega o seu pesquete, dele pega o quanto, de Cabo Frio, os seus pê... ...jeram que o Clássio não... Ó, vinte e três, 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 três!